Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Essa é pra você, Rafaelzinho Com você o meu inverno vira primavera Viva e me jurando estar apaixonada Prometer o mundo e nunca me tem nada Você não cumpriu Você não cumpriu nada Quando você não cumpriu nada Quando você não cumpriu nada Quando você fala Mas de verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama Não me ama de verdade O que você me diz O que você me diz Você mentes tão bem Não me ama de verdade Ou você mente tão bem Isso é ao vivão! Faz barulho aí, Bahrein, vai!